Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje a nossa história é esta, Gigantossauro. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou inscrevam-se. Vamos então à história? Há milhões de anos, antes do caminho do fluxo da lava, na beira da mata onde os herbívoros pastavam, quatro pequenos dinossauros brincavam. Sobre o sol cretáceo, seguiam, explorando trilhas e se divertindo. Até que a mãe dos dinossauros apareceu e logo começou a falar. Meu filho, cuidado com o Gigantossauro. Ele é feroz, é irado, tem dentes compridos, maiores que você, hein? Ele chega e ninguém vê. Seus pés fazem bum, sua boca faz tchum. E aí, bem ligeiro, ele engole você inteiro. Cabeçudo, Zinho, Bolão e Miúdo foram brincar no morrinho. O Gigantossauro os preocupava um pouquinho, até Cabeçudo dizer. Nós precisamos de um vigia, esperto, confia em mim. Fico ali perto, atrás do ninho de cupim. Nem um minuto se passou e Cabeçudo gritou. É o Gigantossauro! Corram, se escondam! Tum, 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 eles correram e se esconderam e de medo tremeram. O Gigantossauro se aproximava. Mas não houve bum, não houve tchum. Quem apareceu não era monstro algum, era só o Tricerátope. Cabeçudo deu risada. Vocês correram e se esconderam e não era nada. Oi, pai. Oi, meu filho. Mas, olha, vocês conseguiram passar na prova da emergência. Agora, atrás daquela rocha, vou voltar a vigiar. Mas, pouco depois, Cabeçudo gritou. O Gigantossauro! Corram, se escondam! Tum, 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 eles correram e esconderam e de medo tremeram. O Gigantossauro se aproximava. Mas não houve bum, nem houve tchum. O que apareceu não era monstro algum. Era o velho Diplodoco, Cabeçudo deu risada. Vocês correram e se esconderam e não era nada. Mas o perigo existe, hein? Vocês podem acreditar. De trás daquela samambaia, fiquem tranquilos. Eu vou vigiar. Não demorou e adivinhem só. Gigantossauro! Tenham cuidado! Tum, tum. Tum, eles correram e se esconderam e de medo tremeram. E o Gigantossauro, mais uma vez, se aproximava. Mas não houve bum, não houve tchum, nenhum carnívoro, nem monstro algum. Era o Estegossauro. Cabeçudo deu risada. Vocês correram e se esconderam. E no final, não era nada. Mas, nada mal. Vocês passaram no meu teste final. Agora vou dormir um soninho naquele ninho. Ai, ai, ai. Mas vocês já sabem, né? Não demorou muito e novamente ele gritou. Gigantossauro! Gigantossauro! Corram! Se escondam! Os amigos olharam o que ele estava fazendo, mas agora sabiam que cabeçudo mentia. Zinho, então, falou. Já é demais isso, tá? Vamos sair, vamos explorar e não vamos brincar mais com você. Nunca mais! Sem ninguém agora para enganar, cabeçudo ficou só. E para casa ele queria voltar. Pois um barulho ele começou a escutar. Tinha algo enorme que se aproximava e os pés faziam bum, 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 ai, ai, ai. E de repente, tchum, era o gigantossauro comendo o seu lanche. Os amigos de cabeçudo decidiram voltar assim que ouviram a árvore rachar. Coitado do cabeçudo, fez tudo errado. E agora a brincadeira acabou. Apesar de mentir e nos enganar, isso serviu para ele aprender como escapar. Oh, não! Cadê ele? Então, ouviram um grito abafado que vinha de um galho quebrado. Adivinhem só. Estou aqui! Ei, sou eu! Eu sobrevivi! Ai, sinto muito pelo que eu fiz. Mas desta vez, com toda honestidade aí, vem vindo um pterodáctil. De verdade! E apesar, né, gente, do cabeçudo achar que correriam, fugiam seus amigos, só conseguiram responder para ele. E esta foi a nossa história de hoje, gigantossauro. Gostou da nossa história? Deixe o seu like ou inscrevam-se. Até a próxima! Tchau, tchau!